Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Eupídio Música Hoje dia 13 de julho, a igreja lembra Henrique II Idade Média é a época histórica de transição em que, no entrechoque dos povos bárbaros, iam se desboçando as nações europeias Possuíam numerosos reis que se projetaram como fugidos, exemplo de vida cristã a seus súditos Eduardo na Inglaterra, Luiz Nono na França, Fernando em Castela, Leopoldo na Áustria, Estevão na Hungria, Canuto na Dinamarca, Olavo na Noruega São os reis que mais se destacam E entre esses heróis, conta-se também o casal Henrique II e Canigundes Henrique II, o bávaro, nasceu na Alemanha em 1713 Filho do poderoso Duque de Baviera Teve uma educação aprimorada aos cuidados do Bispo Rediberto Foi escolhido pelos príncipes, eleitores e assessores de Otto III Casou-se com a princesa de Luxemburgo, Unigundes, mulher de elevada virtude com a qual, segundo a história, viveu na castidade perfeita Pouco depois, Unigundes, após a morte do seu marido, bateu a porta do mosteiro E desfez dos hábitos que trazia, deixou-lhe cortar seus cabelos Vestiu um hábito pobre, cobriu a cabeça com véu E se fez religiosa, viveu 15 anos como irmã naquele convento Dando a todos exemplos de grande virtude Assim viveu essa santa que faleceu em 1039 Teve uma sepultura na catedral de Humberg, ao lado do seu santo esposo Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555